Fala, fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um vídeo, é o último vídeo aqui do canal, eu mostrei como ficou minha casa depois de pronta. Eu quero mostrar aqui a mudança na casa da minha mãe, pra vocês verem como ficou, é... como que ficou, né? Depois que a gente dividimos as casas. Eu vou mostrar aqui que esse aqui é o corredor de entrada dela, já estou no fundo, vamos ali na frente. Pra vocês verem aqui, pra vocês conseguirem entender como que é. Aqui, pessoal, a casa é uma casa grande, né? Era uma casa de, sei lá quantos metros quadrados, mas o lote nosso é 10 metros por 30. Aí, ó, isso aqui é eu entrando na casa da minha mãe. O portão tá aqui. A gente entrou aqui, ó, que é a parede nossa que divide, né? Ainda agora, depois vamos pintar aqui, que as plantas dela, tem milhares de plantas, minha mãe gosta de plantas mesmo. Mais plantas. Aqui, gente, esse corredor, isso aqui era uma porta antiga, mas tampou, tá vendo? Isso aqui é meu quarto, que eu durmo. Nesse lugar é meu quarto. Então minha casa vem até aqui, ó. Daqui pra lá, passou daqui, é a casa da minha mãe. Aqui é a sala e cozinha da minha mãe, esse cômodo, que é o corredor dela, de plantas. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando todas as plantas dela, porque ela tem milhares de plantas aqui. Todo mundo que vem aqui fica zoado com as plantas dela. Aqui é a cozinha, né? A cozinha dela com a mesa, né? Onde a gente almoça. Fica aqui de boa, sentados. Tem uma TV ali e tal. E aqui é dentro da casa dela, pra vocês entenderem. Tá vendo, gente, ó? Tá vendo essa parede? Ali, e é lá pra sala de casa, certo? E aí a gente tirou. Esse aqui é o rato, o negócio dela. E aqui é o quarto dela. O quarto dela, tem um suíte ali. Esse aqui é uma suícinha. Então ficou de jeito. Você chega, entrou dentro da casa, isso aqui é uma salinha de jantar, junto com a sala mesmo de TV. E tem aquele outro quarto ali no fundo, pessoal, que é onde era o meu estúdio. Aí a gente fez outro quarto lá pra hóspedes. Mais um banheiro aqui. E a piscina também que a gente fez ficou do lado do meu pai, né? Ficou aqui no fundo. Mas é porque deu certo de fazer essa mudança na planta da casa, porque era casa grande, né? Uma casa bem grande. E a planta da casa mesmo nos ajudou a fazer essa mudança, né? Foi bem simples. O jeito que foi dimensionado na época que eles fizeram um projeto aqui, deu certinho pra mudar algumas paredes e dividir a casa em duas. Então a parte... Então de lá daquela parede onde vocês viram lá, a foto da minha irmã, de lá já é minha casa. Entendeu? Lá naquela parede está meu quarto. Entendeu? Então não tem nenhum contato com o quarto da minha mãe. E aqui atrás da casa, gente, ó. Eu vim aqui pra vocês verem. Esse outro corredorzinho. Tá vendo? Fechado de muro ali. Passou o muro de lá já é minha ducha. Entendeu? Então deu certinho. O vídeo de hoje era esse. É porque algumas pessoas me pediram pra mostrar como ficou o lado da sua mãe da casa, né? A parte da sua mãe. Aí eu mostrei como foi a divisão certinha dessa obra, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Sempre. Quem não for inscrito aqui no canal, gente, por favor, se inscreve. Se inscreve, deixa o like. Tá bom? Tô precisando que vocês me ajudem nessa. Então, muito obrigado. E valeu. Tchau.